Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê, pessoal! Namastê Responde! Estamos de volta com a internet funcionando. Depois de muitas animações aqui, vendo se a gente ia conseguir voltar a nossa sessão hoje. Que bom que deu! Bom, a gente tá com esse horário novo agora, domingo, uma da tarde, a princípio, sempre que a internet funcionar. Valeu pelo primeiro like aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é o colesterol. No Ayurveda, perguntas do tipo, olha, minha tia tá assim, ela tá com nível de colesterol assado, não sei o que e tal. O que eu posso fazer pra ajudar? A resposta de Namastê Responde sempre vai ser, mande um e-mail para namastê.thiago.com e vamos marcar a sua sessão, porque o Ayurveda, ele cuida de pessoas, ele não cuida de quadros genéricos. Então, o colesterol alto de uma pessoa A não necessariamente vai ser tratado da mesma forma do que o colesterol alto da pessoa B. E a gente vai entender que no Ayurveda não é exatamente assim que a gente olha essa questão, mas a gente vai começar a falar sobre o Medadato Jajá. Então, bem-vindos aí, pessoal. Márcia, Fátima, Selma, Rodolfo. Muito bom aí estar de novo com vocês. Obrigada pela presença. Então, a conversa de hoje foi muito inspirada sobre uma pergunta que eu recebi sobre essa questão de uma pessoa com um nível de colesterol alto, tá? Então, a partir de agora, bem-vindo aí, Cleverson. A gente, no Namastê Responde, pessoal, a gente vai falar principalmente sobre questões teóricas, no sentido de questões que vão ajudar você a entender melhor como o Ayurveda enxerga aquele assunto, certo? Bom, então, a gente vai falar sobre o colesterol na perspectiva ocidental e na perspectiva ayurvédica. O colesterol, ele faz parte, no Ayurveda, do que a gente chama de Medadato. Tem um vídeo meu no YouTube, do Ayurveda Bem Viver, eu acho que é o 37, falando um pouco sobre isso. Então, o Medadato, no Ayurveda, é responsável por você ter o teu cérebro funcionando. É responsável por você ter as suas veias com uma capacidade elástica adequada. Ele é responsável por você ter a sua pele oleosa, ontuosa, não tipo pele de crocodilo. Ele é responsável por você ter um funcionamento de todo o revestimento térmico do teu corpo, certo? Então, a gente tem sete estruturas de tecidos fisiológicos no Ayurveda. O Medadato é a quarta dela, vem depois do Huraça Plasma, depois do Racta Sangue Vermelho, depois do Mamsa Tecido Muscular. O Medadato, a gente está com ele excessivo ou deficiente. A gente tem um problema de funcionamento fisiológico. Todos os dados no Ayurveda precisam ter um nível adequado, ou seja, um nível funcional eficiente. Depois que eles passam desse nível funcional, no caso do Medadato, isso tende a acontecer com agravamento de cafa ou de pita. De vato é muito raro isso acontecer, porque o vato é mais nos casos de decréscimo do Medadato, junto com a atuação de pita, às vezes, também. Bom, então, primeira coisa, todos os dados são importantes, inclusive o adiposo. No Ayurveda, o Medadato está relacionado à capacidade snehana, que é a capacidade de fazer com que a gente fique afetivo, amoroso, gostosinho, sem que fique muito, digamos assim, briguento, etc. Que é uma característica que a gente normalmente chama dos cafinhos. Então, o Medadato, no Ayurveda, tem a sua importância essencial para a nossa vida. Bom, o Medadato, a gente normalmente avalia na pele, quando a gente pega a pele e a gente faz esse movimento de pensar, e a gente consegue sentir uma certa gordurinha na história. Quando a gente puxa e é só a pele, ou quando a gente puxa e é tão grosso que a gente não consegue sentir o dedo do outro lado, isso significa que o nosso Medadato está ou baixo ou excessivo, tá? É claro que vão ter pessoas de constituição mais cafa, que vão ter um Medadato um pouco mais proeminente, pessoas de constituição mais bato, que vão ter um Medadato menos proeminente. Uma outra coisa que é importante em termos de análise ayurvédica do Medadato, é sobre aquelas áreas do nosso corpo que a gente dá essas batidinhas assim, e elas ficam... Se a gente está com o nosso tecido Medadato excessivo, seja no papo, seja na área de baixo do braço, quando vai dar tchauzinho, isso mostra que o Medadato está excessivo. que a gente está acumulando medadato pelo nosso corpo de uma maneira inadequada, vamos colocar dessa forma. Então, o medadato, ele primeiro reveste o aumento, que é uma parte ali atrás, a gente no grosso, não sei o que e tal, não precisa muito se preocupar com isso, mas de fato é que o medadato está relacionado à nossa capacidade de estocar energia na célula e energia em algumas áreas estratégicas do nosso corpo para quando a gente fica com um baixo nível de caloria. No nosso sistema, o nosso sangue está com pouca glicose e a gente precisa tirar essa reserva de energia do medadato e ele também fica, teoricamente, um pouco no fígado, mas um pouco. A célula ou a molécula de gordura, ela tem uma estrutura, digamos assim, dimensional circular, e a laia é cafinha. Então, ela tende a, digamos assim, ser atraída por regiões e órgãos do corpo que são, digamos assim, arredondados, como, por exemplo, o fígado, o baço, regiões do nosso corpo que têm essa característica, como as nádegas, a virilha, a região de baixo do braço, etc. Bom, então, o nosso corpo precisa de óleo para formar a nossa estrutura celular. A estrutura celular é formada por colesterol. Os hormônios, inclusive os hormônios sexuais, são formados a partir do colesterol. Então, a primeira coisa que a gente deve colocar é que colesterol é, digamos assim, uma estrutura vital para a nossa existência. Porém, quando a gente começa a comer muitos óleos que são fritos, óleos velhos e, principalmente, óleos trans, tudo que a gente tem de óleo que é dessas coisas processadas, da indústria, que tem hidro ou qualquer coisa, todas as, quando você pega um biscoito lá, ele tem gordura trans, ou gordura com a palavra hidro, de alguma maneira mascarada lá, isso vai contaminar muito o teu sistema do medadato. Então, agora a gente vai entrar numa visão mais específica do quais são os problemas do colesterol. Colesterol, o problema não é quando você tem ele, se você não tiver ele, você não morre, o problema é quando você começa a ter ele venenoso. E esse é um conceito que o Ayurveda entende como ama. A gente, no Ayurveda, precisa entender que, quando a gente não tem a nossa digestão feita de uma maneira adequada, isso primeiro forma a ama nos tecidos, no sistema gástrico, na primeira fase do desequilíbrio fisiopatológico, depois passa para uma ama nos tecidos, digamos assim, mais boiantes, que é o sangue e o plasma, e depois isso começa a se aprofundar nos tecidos mais profundos, que aí vem o muscular, o adiposo e etc. O ponto fundamental da nossa cultura hoje em dia, se você come comida industrializada e ela faz croc, cronte, provavelmente ela não tem gordura trans, margarina, todos esses tipos de óleos que são principalmente óleos animais, elas tendem a fazer com que a gente aumente a nossa quantidade de triglicérides. Então, assim, óleo de coco também tem triglicérides, de guia também tem triglicérides, a questão não é exatamente o se a gente vai comer triglicérides ou não, que é uma palavra associada junto ao colesterol, a questão mais importante é a qualidade disso e a estação disso. Como eu disse para vocês, o Ayurveda cuida de pessoas, ela não cuida exatamente de um aspecto genérico. Então, por exemplo, a gente está no outono agora, e no outono é recomendável comer fritura, de alguma forma. Mas é fritura principalmente no horário vato, no horário de manhã. No Ayurveda, se você usa óleo de gergelim no outono, o resultado vai ser completamente diferente de você usar óleo de gergelim no verão. Se vocês forem pesquisar na internet, eu sugiro que vocês entrem em uma página do Ayurveda College, lá dos Estados Unidos, falando sobre essa parte de medadato. Eu vou postar esse link aqui para vocês, para vocês darem uma olhada também em inglês, mais ok, faz parte. Eu vou postar lá no evento, tá? Então, assim, esse é um site que ajuda vocês a terem essas informações sobre o medadato de uma maneira mais adequada. Está sendo postado aí no nosso evento do Namaste Responde, esse link. E também vou postar outros dois links que eu pesquisei na internet, sobre essa parte de colesterol. Principalmente lá do pessoal do Maharishi Ayurveda, que eles têm um material bom nesse sentido. Só que mesmo o site do Maharishi Ayurveda, eles dão uma informação muito genérica, sem considerar a Constituição, e principalmente sem considerar a estação que a gente está. Então, no Ayurveda, ainda que esse link que eu estou postando aqui para vocês, no evento lá do Facebook, seja um link que ajuda, do Maharishi Ayurveda, do map.com, é muito problemático a gente achar que você sempre, quando for comer óleo de gergininho, isso não vai ser tão bom para o teu colesterol, quanto você comer azeite de oliva, porque ele é monoinsaturado. Essa forma de pensar, gordura monoinsaturada, poliinsaturada, óleos, sempre no Ayurveda vem junto da descrição de Vata Pitta e Kafa. A gente nunca deve ter uma visão muito reducionista ao componente bioquímico, porque no Ayurveda a gente tem uma visão bioenergética das coisas, e elas precisam ser colocadas de uma maneira coerente com a estação que está sendo ocorrida a pergunta, e também com a pessoa que está colocando. Então, de uma maneira mais simples, em termos de orientação do Ayurveda para cuidar do colesterol, vai ter aquelas orientações clássicas de você fazer atividade física, diminuir a quantidade de açúcar refinado, existe uma relação importante também entre o colesterol e o consumo de açúcar desnaturado, refinado. Você está com a tua rotina diária organizada, você está comendo na ordem apropriada. Então, não adianta só você sair tomando Gugu, você sair tomando Chilagi, e sair tomando um monte de coisa anti-Kafa, setor rotina você não está acompanhando isso com a inteligência Ayurveda. O Ayurveda funciona muito, não só porque a gente tem o Chilagi, ou tem o Gugu, ou tem a pata de vaca, ou tem o que for. A gente no Ayurveda funciona muito porque a gente ajuda muito o corpo a funcionar direito, através da rotina, através da alimentação. Você vai estar comendo espinafre, ok, mas o espinafre tem que ser comido no final da refeição para dar esse efeito, que nem naquele vídeo lá da ordem alimentação Ayurveda, da minha série do Ayurveda, vai não mais ter fase 1, Ayur baby. Então, o ponto fundamental, gente, é o seguinte, se você quer cuidar do teu colesterol, não adianta só você achar que você vai mudar algumas coisas no seu cardápio da tua alimentação e pronto, isso acabou. Isso é o ponto de partida e principalmente o entendimento completo daquela pessoa, naquela estação, naquele ano, naquele estado emocional, que isso tudo vai formar um ambiente de entendimento de como o Prana está funcionando na vida da pessoa. Por isso que essas perguntas assim, ah, o que eu faço com a minha tia, ou o que eu faço com o meu sobrinho, com a minha irmã, ou qualquer coisa assim que está com o LDL, não sei quanto, o HDL, não sei quanto, ai meu Deus, etc. Uma última coisa que eu acho que vale comentar, além desse aspecto de que essas questões não precisam ser interessadas ao canal apropriado, que é o atendimento personalizado, é a dúvida se o GUI pode ser utilizado em pessoas com alto colesterol. Isso não tem uma opinião, assim, muito, digamos, uniforme. A minha opinião contemporânea, a partir do que eu já estudei, é, pessoas com os dois níveis de colesterol, o LDL e o HDL alto, não é bom sair tomando uma quantidade muito grande de GUI, porque o CAFA vai estar agravado, e o GUI agrava a CAFA, de alguma forma. Então, a Eurveda vê as coisas muito a partir de CAFA pitivato. Não quer dizer que se a pessoa usar um pouquinho de GUI na alimentação, isso vai ser um problema imenso, mas a gente considera o agravamento da pessoa a partir do entendimento de como está a Vata Pitikaf, como está o AGNI, como estão os dados delas. Ok? Bom, então, esse é o nosso papo introdutório sobre colesterol no Aureveda. Vamos adiante para o próximo vídeo. Namaste. Então, pessoal que está assistindo pelo Facebook, pelo nosso evento do Namastê Responde, é sempre importante lembrar que a gente está transmitindo isso também no nosso canal, youtube.com.br Tiago Namastê. Esses vídeos vão ser publicados às quintas-feiras, normalmente no ano de 2017. e a nossa programação vai estar aos domingos por volta de uma da tarde, sempre que a internet deixar, mas por enquanto ela está funcionando bem. A gente sempre vai fazer esse evento no Facebook, Namastê Responde, caso haja alguma mudança de horário porque a internet não funcionou. Certo? Então, mais uma vez, pessoal, Namastê Responde! Curta a página no Facebook Tiago Namastê e acompanhe as transmissões ao vivo em Tiago Namastê.